Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estragando Ai, com essa moda gostosa, esse boi Cuiabana, eu já estou de volta aqui nessa tarde gostosa aqui com o nosso Arena Sertaneja na TV, aqui diretamente do Feijão de Coda A casa mais nordestina de São Paulo é aqui em Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 2816 Eu queria agradecer ao meu amigo Ivanildo, que trouxe o CD dos Nonato, eu falei dos Nonato já hoje Mas Ivanildo, você que tem o programa lá na Rádio Imprensa FM, divulga nós lá também, pelo amor de Deus Não deixa nós parados lá não, viu? Obrigado Ivanildo pela parceria, pelo presente E eu vou seguir em frente porque vem gente boa pra cantar, esses dois parceiros Há mais de 10 anos atrás nós somos amigos, eu quero que vocês recebam aí Ivan Lobo e Vitor César, vamos aplaudir Ó os cara meu, ó os cara tirando sarro de nós, só porque tá de carrão Ó os cara meu, ó os cara, cowboy que é cowboy, não faz isso não Ó os cara meu, ó os cara tirando sarro de nós, só porque tá de carrão Ó os cara meu, ó os cara, cowboy que é cowboy, não faz isso não Enquanto eles chegam de carro importado, nós vai de fusca ralado, a cavalo ou a pé Eles estão sempre em cima dos panos, tomam uísque doze anos e nós bebem né Eu não estou generalizando no rodeio, vez em quando pinta um desses mané Ó os cara meu, ó os cara, cowboy que é cowboy, não faz isso não Ó os cara meu, ó os cara tirando sarro de nós, só porque tá de carrão Ó os cara meu, ó os cara, cowboy que é cowboy, não faz isso não Eles fazem questão de andar na moda, mas isso não incomoda quem é do tipo simplão Mas só não pode é aguentar desabouro de um playboyzinho calor numa festa de peão Eles esquecem que o sistema que é bruto e madudo, que é madudo, se preciso sai na mão Ó os cara meu, ó os cara, tirando sarro de nós, só porque tá de carrão Ó os cara meu, ó os cara, cowboy que é cowboy, não faz isso não Ó os cara meu, ó os cara, tirando sarro de nós, só porque tá de carrão Ó os cara meu, ó os cara, cowboy que é cowboy, não faz isso não Ó os cara meu, ó os cara meu, ó os cara que é cowboy, não faz isso não Eu pensei que eu tinha assustado vocês quando convidei pra mim ver a primeira vez É verdade, graças a Deus que a gente veio aqui na estreia do seu programa E um programa que deu certo, já tá aí há praticamente um ano no ar, nesse canal maravilhoso Eu quero que você deixe o telefone pra show, fala o que você quiser, o programa é seu Beleza Batista, o nosso telefone é 11, São Paulo, o fixo é o 5548-6433, também o 9257-6644 Tem site? Tem site, www.ivanubevitorcesa.com.br Você canta mais pra mim? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma que eu vou beber uma água, mas eu volto já Eu volto já, tem mais Ivanube Vitor César aí pra vocês Viola é o campo, é a serra, é a planta, é a terra, é o murmúrio do rio Viola é o bicho, é a selva, é o mato, é a anel, é o cantar do tizinho Viola é poesia, é canção, viola é sertão, é o caboclo gentil Viola, som de cachoeira, coração de madeira do nosso Brasil Viola é passado, é momento, também tem sentimento, também chora de dor Viola, remédio perfeito, que acalanta o peito desse cantador Viola é o carro, é o carreiro, é o peão, é o vaqueiro, é a foice, é a enxada Viola, alegria constante, é o som de um berrante, chamando a doiada Viola é a capoca formosa, a flor mais cheirosa, a beira da estrada Viola é a fonte divina, água cristalina, por Deus abençoada Viola é passado, é momento, também tem sentimento, também chora de dor Viola, remédio perfeito, que acalanta o peito desse cantador Viola é passado, é momento, também tem sentimento, também chora de dor Viola, remédio perfeito, que acalanta o peito desse cantador